Na verdade eu sou assim Desculpe todos os sentinares da verdade Eu sou assim Desculpe todos os sentinares da verdade Eu quero entender Quero ficar melhor no ar e não levar Eu sou assim Desculpe todos os sentinares da verdade Eu quero Eu vou 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 E levantou o trubisco. Vou captar o petróleo da mulher dela. Saiu a fumaça do Lochte. O cachorro. Não sei se ele vai drenar ou se vai esvaziar por esse tubo aqui. Passa pela praia toda de Canasvieiras e vai até o centro. Vamos lá. 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 Parece um mosquito da dengue chupando o sangue. Cheguei a empinar pra frente, a bagulha. Está vazando óleo lá o negócio. Está bombeando. Deve ser gasolina isso aí ó. Misturando na água. Com vazamento eles não estão vendo. Eles estão bombendo do navio pro cano. Isso aí deu um jato com vazamento na mangueirinha bem fininha que tem aqui. Vamos lá. 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 Não tem cheiro de nada. Parece que é só água. Vamos lá. Não sei qual é o procedimento que está ocorrendo mas o navio está bombando de lá para cá. Agora o líquido está ficando meio amarelo, verde. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.